Olá pessoal, bem-vindo ao canal Elétrica Rocha. Pessoal, estou fazendo um vídeo shot aqui agora de um local que eu fui em Santos, numa consulta médica. Aqui eu estou dentro do consultório, estou filmando ali, passando um navio, é bem próximo da praia, um lugar muito bonito. Espero que goste aí. Tem uns prédios lá bem altão, é um consultório bem chique, um prédio muito bom. Eu vou fazer outros vídeos shot aí das outras partes, tá? Pra vocês verem. Olha que legal esse prédio. Grandão, tudo alto. Aqui é na ponta da praia em Santos. Tudo de bom aí pessoal, espero que goste aí. Deus abençoe a todos, fique com Deus. Chega bem-vindo quem estiver chegando por agora aí no canal, tá? Um abraço a todos, fique com Deus. Tchau.